Eu ainda morri mano, cara Link tomara que você morra queimado mano, mano que moleque ruim véi, na moral eu ainda morri pra esse horrível velho, mano na moral tá valendo a mãe dele, não é possível véi, tá literalmente valendo a mãe dele mano É pro meu primo Kaique, estamos assistindo sua live, salve salve aí pro seu primo Kaique aí ô Hazy, ah mano na moral véi, não é possível mano, o cara tem 50 splash e 3 SMG, só sabe andar correndo